Quatro jogadores saindo do Flamengo de última hora, Vitor Pereira prova e faxina deve acontecer no clube. A gestão rubro-negra segue monitorando o mercado da bola em busca de reforços, por entender que algumas posições precisam ser reforçadas. O Flamengo se prepara para estrear na Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira, 5, diante do Alcas, às 19h, no estádio Chilogalo. O elenco rubro-negro conquistou um resultado positivo no jogo de ida do Campeonato Carioca, diante do Fluminense, quando conseguiu uma vantagem de dois gols, deixando a equipe próxima de conquistar o primeiro título na temporada. A diretoria, inclusive, vem trabalhando no mercado em busca de reforços. Já que entende que apesar do mais querido ter um elenco qualificado, algumas posições precisam ser reforçadas diante das pretensões para a temporada. Apesar de diversos nomes especulados, a gestão ainda não conseguiu demonstrar efetividade e segue na busca por reforços. Entretanto, antes da chegada de reforços, a diretoria precisa definir o destino de jogadores do elenco rubro-negro que não vem sendo utilizados. Como o caso do pontadireita Marinho e do goleiro Hugo Souza, que com a falta de oportunidade na equipe principal devem ser negociados de maneira definitiva nessa temporada. Já que assim acaba liberando espaço na folha salarial e aumentando a margem para contratações. Além deles, algumas joias da base do mais querido devem ter o mesmo destino, como é o caso do zagueiro Clayton Santana e do atacante Verpa. Por entender que os jogadores são promissores e merecem mais oportunidades dentro de campo, a gestão analisa a oportunidade de negociá-los através de empréstimo. O objetivo é a valorização dos jogadores focando em uma venda futura. É isso nação, se inscreve no canal, e deixe seu like, até o próximo vídeo.